Hello povo lindo deste canal! Como vocês estão? Bem-vindíssimas ao penúltimo vídeo do ano. Eu espero que seja, porque pode ser que chegue um monte de make, gente. Vocês vão ter uns vídeos extras por aí, ou no meio do caminho. Enfim, eu vim fazer pra vocês hoje uma retrospectiva das melhores makes que eu testei nesse ano. E últimas também. Assim, gente, esse ano foi um ano... Eu tenho que falar, né? Se você não gosta de falar dele, você pode pular o vídeo. Mas eu vou conversar aqui com vocês. Dia 28 de dezembro, o ano de 2021, foi um ano muito louco pra todo mundo. Pra maioria, pra grande maioria dos brasileiros, foi um ano muito difícil. Eu meio que me desliguei um pouco de maquiagem, porque parece que o mundo não queria mais saber disso. Então, quem acompanha até hoje... Inclusive, muito obrigada por você que não desistiu de mim, tá? Viu que eu dei um tempo de make, aí eu fiz bastante vlog, aí eu fiz vídeo da mudança. Eu meio que me perdi no caminho, mas eu me reencontrei. E acontece. E é isso, gente. Eu quero agradecer muito todo mundo que me acompanhou todo esse tempo, que tá aqui me apoiando, curtindo, comentando os vídeos, assistindo. Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu agora vou mostrar pra vocês as maquiagens e produtos de skincare que eu mais gostei nesse ano. Que eu acho que, assim, se destacaram como um todo. Se você teve um produto que você fala, meu, esse produto foi incrível e tudo mais, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber também, se eu ainda não testei. Enfim, pra fazer a galera saber também, né, gente? Olha, comecem o ano como? Se hidratando, tá bom? Vamos se hidratar. Dia 30 vai ter vídeo, tá? Um vídeo de testando maquiagens e... Eu sou louca porque eu gravo os vídeos tudo nas ordens erradas. Vocês vão entender por quê. Ó, vamos lá, gente. Vamos começar hidratando essa face. Eu não sei se Simple lançou esse ano. Só sei que, pra mim, foi uma descoberta maravilhosa. Os produtos da Simple Organic, gente. O Gaba, o Niacinamida, o hidratante Blemish... Blending? Blemish, a louca. O blending tá aqui? Deixa eu ver, calma. Esse aqui, pô. O hidratante... Hidratante Blending. Cara, esse blending aqui, pra você usar antes da maquiagem, pra você usar antes de dormir, não tem igual. A sua pele, a corda, que nem bumbum de neném. E o que eu gostei da Simple é que eles realmente trazem produtos com tecnologia. Eles dizem que são produtos de alto desempenho, alta performance. E você realmente sente isso nos produtos deles. Então, sério. Vou primeiro passar o Gaba. Deixa eu prender a frangica, né? Eu queria fazer um penteado, mas como eu cortei a franja, fica mais difícil. Ó, vou usar o Gaba. Vocês viram? Usei praticamente tudo. Ele é muito gostoso. Usa duas gotinhas. Eu gosto que eles têm um cheirinho tão bom. Ai, cheirinho de tutti-frutti. Pronto, gente. Vamos ficar assim. Não tô das mais lindas do mundo, né? Porque às vezes eu gosto de ficar linda. Agora eu vou usar o Blending. Ele hidrata bastante. Vou passar só um pouquinho, porque eu vou passar uma bruma aqui, que vocês vão ver. Então, assim. Se vocês querem um produto de skincare que vai fazer diferença na sua pele, cara, cara, como o Simple é bom. Pra mim, eles estão entre os primeiros, assim, de skincare. Eu adoro quando você passa o produto, ele tem um sensorial bom. Você sente diferença na pele na hora que você passa, sabe? A gente gosta de resultados imediatos. Somos uma geração de apressados e ansiosos. Por favor, me entra aí, resultados imediatos. Ainda de skincare... Pensei, peguei muita coisa. Vizela. Eu deixei na caixinha, porque eu gosto de guardar essa caixinha da Vizela. Lançou esse triozinho aqui, que é o Radiance. Tem o Oil Control e tem um outro também que é hidratante. Pra mim, o Radiance foi o melhor. Isso aqui, gente, é um sérum com tratamento que ele é antipoluição. Tá estourando aí, né? Ele é antipoluição. Ele ilumina e revitaliza. E, cara, que delícia que ele deixa na pele. Ó, ele deixa um glow tão bonito. Hoje a gente vai ficar bem glow, né? Você já pode pegar até uma inspiração de make pra fim de ano. Nossa, que cheiro delícia. Que cheiro confortante. Reconfortante. Que cheiro bom. Ó, ele é bem fininho. O que a gente tiver cupom de desconto, eu vou deixar pra vocês. Eu sei que na Vizela a gente tem 15%, que é Gab15 o cupom. Na Simple, eu não me lembro. Talvez o Gabezank ou o Gabezank 10, mas eu vou deixar na descrição. Talvez ele ainda esteja funcionando, tá? Temos uma pele com glow aqui. E espinhas, porque estamos entrando naquele período delicioso. Ainda de pele. Gente, eu sei. Eu sou muito louca, porque eu deveria estar mostrando isso pra vocês. Não era pra estar mostrando agora, né? Porque vai sair um vídeo ainda testando esse produto. Mas caraca, Fernanda Petrizi. Não, gente. Essa bruma aqui foi amor à primeira vista. Ela só é perfeita. Ela hidrata real a pele. Eu senti que ela ajuda muito a fixar. E o melhor, ela deixa a pele com um acabamento que eu não sei explicar. Parece que é o milagre da bruma. Juro pra vocês. De todas as brumas assim que eu testei esse ano. Essa aqui se sobressaiu muito. Que é a bruma da Fernanda Petrizi, pô. Olha isso aqui. É a Glow Fix. O nome dela é Você, a Leve. Fernanda, sério. Se eu fizesse uma bruma, gente, seria exatamente assim. Eu estou estupidamente apaixonada por ela. E aí, você passa antes da make, porque ela vai hidratar e ajudar a fixar a maquiagem. Ela tem um cheiro muito delicioso. Nossa, cheiro aqui. Vocês vão ver no vídeo. Eu não vou ficar dando muitos esportes aqui. Vocês vão ver no vídeo como eu amei. Que é assim. Bruma ou você ama ou você odeia. Não tem muito o que você falar. Ou você pode só gostar muito mesmo. Mas, no caso aqui, foi amor. Amor demais. Gente, ok. Temos uma pele perfeita, cheirosa. Tanto que essa bruma é perfeita. Fernanda Petrizi. Eu queria te dar um beijo na boca. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Gente, outra coisa que me surpreendeu esse ano. A base Born This Way Matte. Eu não gosto de base matte. Porque ela marca minhas linhas. Eu tenho a pele mais ressecada e tudo mais. Só que essa base aqui, gente. Da Too Faced. Sério, Too Faced. Me beija. Foi muito boa. Foi um dos lançamentos que eu mais gostei de base. Que eu testei. E vamos lá. Deixa eu falar pra vocês como funciona. É uma base que tem. É livre de óleo. Controle o óleo da cara. Livre de transferência. Não transfere. Quer dizer, na verdade, ela é resistente à transferência. E é a prova d'água. Ela dura 24 horas. Indetectável. É uma base que, tipo, ela não cria máscara. Inclusive, gente. Esse foi um ano que eu trabalhei com a Too Faced. Sabe? Eu realizei um sonho. Meu Deus. Sabe quando eu trabalho com essas marcas grandes, assim? Vou até falar um pouco com vocês. Vamos bater um papo. Eu lembro da época que eu era muito depressiva. Foi na época que meus pais se separaram. Foi uma das épocas mais obscuras da minha vida. Quando os meus amigos falavam. Ai, porque os meus pais são separados. Eu nunca dava muita bola, né? Porque, tá, são só a separação dos seus pais. Mas existem separações e separações. Foi uma separação muito, muito turbulenta. Pra mim, pra minha irmã. Pra meu pai, pra minha mãe. E eu tava muito depressiva, sabe? Foi uma época que eu simplesmente me endividei comprando maquiagem. Eu entrava na Sephora. Eu não tinha muito dinheiro. Porque eu trabalhava, gente, de estágio. E vocês sabem que, antigamente, vamos pensar. Isso foi 8 anos atrás, tá? Eu tinha 21 anos. 20, 21 anos. Então, estagiário não ganhava muito. Eu pagava a faculdade com o meu estágio. Eu tinha que me manter, né? Na... Comprar as coisas e tal. Eu não pagava contas, porque eu morava com o meu pai. Mas eu descontava tudo. Nas maquiagens. Então, eu entrava na Sephora. Pegava meu cartão de crédito. E comprava o que eu não podia pagar. Eu olhava pra Benefit. Aquele stand maravilhoso. Too Faced. Falava, caraca. Não posso comprar isso. Eu lembro uma vez que eu fui na Sephora. Comprei uns perfumes bem caros pra época, né? Ainda hoje é caro, mas... Eu saí de lá, tipo, nossa, eu preciso comprar. Sabe quando você é afobada? Tipo, você faz alguma coisa pra preencher. Você compra pra preencher um vazio seu. Aí eu comprei esses perfumes. Na hora que eu saí da loja, eu me arrependi muito. Porque eu não ia ter como pagar. E foi assim que eu me endividei. Ainda bem que essa dívida já está paga, né? Graças a Deus. E aí, quando a Benefit começou a me mandar coisa. Eu falei, meu Deus do céu. É, tipo, é impossível eu não me emocionar, sabe? É impossível eu não me emocionar. Que a Too Faced me chamou pra trabalhar. Eram marcas que eu olhava e falava, caraca, eu não posso comprar isso. Meu Deus, minha vida tá um caos. Será que eu vou sair viva dessa? Porque são muitos detalhes que eu não posso contar pra vocês tudo. Porque envolve o nome de outras pessoas, né? Meu pai, minha mãe, eles não têm a vida pública. Mas foi uma separação muito louca. A gente carrega algumas sequelas até hoje, sabe? Eu e minha irmã. Por isso que vocês acham, eu sou normal? Não sou normal, não, tá? Não sou normal. E aí, eu fico muito emocionada, sabe? De ver onde eu cheguei. E eu sou muitíssimo grata por tudo isso. E eu fico assim, meu Deus, obrigada. É isso. É essa história, gostaram? É a história que a pessoa conta as coisas pela metade. Mas eu só quis contar um pouquinho pra vocês. Porque quando a gente fechou o Benefit to Face, eu falo pro Gustavo Mori, eu não consigo acreditar. Eu falo, meu, eu lembro na época. É como se eu fosse transportada pra aqueles dias de escuridão da minha vida. Caraca. Olha só essa pele. Tá vendo? Tentei até fazer um corretivo aqui com a base da Bruna, mas não cobriu muito. Vou passar a própria base mesmo. Born This Way, que ela tem uma cobertura muito boa. Quem quiser saber, a minha cor é a Vanilla, fica certinho pra mim. Olha, gente, temos aqui uma pele com To Face It, a base que se destacou pra mim este ano. Outro produto que se destacou, tem tantos aqui, que nossa, de blush. Detone, gente, foi uma marca que surgiu esse ano e eles se destacaram pra mim nesse daqui, ó, no blush. Eles começaram com esse blush aqui, desta cor. Ele é um blush cremoso. E, cara, que blush cremoso. Ele dura horrores. Aí, ó, depois que eles lançaram esse, eles meteram bronca e lançaram muitos outros desse. Que eu tô até mandando no presente da seguidora pra vocês, algumas cores. Uma coleção inteira de blushes cremosos, com muitos tons pra todas as peles, todos os gostos. E é isso. Cadê a outra cor? Aqui, ó, um tom mais de laranjinha. Acho que eu vou usar esse. Eu já tô com essa vontade. E, gente, qual que é desse blush? Ele dura muito, 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 muito. Pincel pra passar, que eu já falei, o Dual Fiber Kabuki. Passo aqui em cima. Vou dar uma carcada mais, pra aparecer mais pra vocês. Ai, que delícia de blush. Gente, eu assim, eu gosto porque você vai pigmentando aos poucos, sabe? Você tem um controle maior do produto. E quando falo pra vocês que o negócio dura, dura, gente. Aquele blush que vai ficar o dia inteiro, sabe? Te deixar coradinha. Você ainda pode usar nos olhos e também pode usar na boca. Ele não fica melequento. Apesar dele ser um blush cremoso, ele não tem aquela textura muito pegajosa. Não dá pra explicar, só você sentindo mesmo. É isso que eu tô falando. A cor que eu tô usando é o Butter Peach. Quando a Detone lançou, eles tinham um cupom de desconto lá no site comigo. Mas hoje eu acho que não tem, mas hoje não. Ai, agora a gente pega aqui, ó. Dá uma esfumadinha. Eu acho que eu vou fazer um negócio pra ficar bonito. Agora eu vou pegar esse tom mais escuro e vou passar aqui embaixo. Ai, a gente meio que faz um degradê de blush. Olha que lindo. Ai, gente, tô gostando de usar dois blushes. Agora, pra mim, outro lançamento que PQP, Ruby Rose, lançou a braba. Se eu tivesse um iluminador, eu teria nesse estilo. Mas com outros pontos que eu não vou falar, porque vai que, né? Vai que, né? Vamos dar ideia aqui. A Ruby Rose lançou na Beauty Fair essa linha Fuse Mood. Que eu já falei pra vocês, mas quem não assistiu, vale falar de novo. É uma linha, gente, que tem vitamina E, ácido hialurônico. Então, além de você estar se maquiando, você também tá cuidando, não está detonando sua pele. Sim, eu não vou falar nada. A gente vai chamar vocês no Zoom. E vocês vão entender o que eu tô falando. Tá? Deixa eu antes falar a cor pra vocês. Tom L10. I10, enfim. Presta atenção. Olha isso aqui. Gente, ele deixa um glow. Ai, que pele vidrada. É inexplicável pra mim. É lindo. É maravilhoso. Olha. Aff, eu amo blush assim. Isso aqui, gente, é bom pra todos os tipos de pele. Pele madura, pele oleosa, pele que tem mais textura. Geralmente é pele que tem poros mais abertos. Aí você pega e mete o iluminador, aquele que marca. Em vez de você ficar com a pele mais glamourosa, você evidencia o que você não quer evidenciar. Agora, este iluminador, não. Ele não marca. Ele só dá o glow maravilhoso que a gente gosta. Olha isso. É tudo pra mim. Consegue entender o que eu tô falando? Vocês gostam? Me conta. Ou você falou, ah, acho que a Gabi tá exagerando. Quero que vocês me contem também se vocês gostam disso ou vocês acham que tá too much. Pra mim, isso aqui é tudo. Vou até passar aqui, ó, em cima, abaixo da sobrancelha. Para olhos, tenemos cositas muy buenas. Eu vou fazer um olho aqui só pra fazer a base do que eu vou mostrar. Enquanto isso, a gente pode conversar, certo? Vamos lá. Vocês não aguentam mais me ver usando marrom. Mas vamos de marrom. Prometo que eu vou melhorar. Mentira. Eu gosto muito de marrom. Mas vou fazer um olho diferente, tá? Não esqueçam de comentar aí, gente, qual que é a maquiagem que vocês mais gostaram esse ano, que se destacou. Ou é influenciadora. Ah, comenta a influenciadora. De maquiagem, tá? Que vocês mais gostaram de assistir esse ano. Enfim, desse meio. Desse meio, assim. Comenta a influenciadora. Faça um top de vocês. Melhor influenciadora. Não vale puxar meu saco. Quero que vocês sejam sinceras, aquelas. Eu sei que eu sou a melhor mentira. Ai, gente, que boca, ó. Mas tô falando demais hoje, né? É isso. Faça um top aí. Melhor make, melhor influ, melhor acontecimento da sua vida. Alguma coisa que você conquistou esse ano, que você queria muito. Vamos fazer um mural aqui de positividade, de coisas boas. Pra gente inspirar quem chegar nesse vídeo, né? Quando a Detone lançou, gente, marca, cadê? Eles lançaram vários produtos e eles me mandaram também. Eu testei com vocês, mostrei no Instagram. Eles lançaram essas sombras aqui, que são sombras líquidas, brilhosas. E eu achei elas muito práticas. Amei. Pra mim, é uma das sombras que eu mais gostei desse ano. Eu vou colocar a cor que eu mais gostei, porque ela tem um tom de dourado, meio rosa. Gente, o tom dela é o pink caramel. E o cheiro? Não tem de caramel. Não tem cheiro de caramel, não. Eu achei que... Nossa, eu jurava que tinha. Eu tinha memória de que tinha o cheiro. Mas bom, vamos lá. Fiz aqui uma pálpebra. Aí a gente vai aplicar aí tudo no meio. Olha que cor linda. Olha isso. Gente, eu adoro! Aí com um pincelzinho, ó, você vai esfumando as bordinhas. Não muito, pá. A gente não quer passar muito dessa área. Gente, de última hora, eu mudei. Eu mudei a forma de fazer. Eu tava fazendo só no meio pra fazer, tipo, uma pálpebra luz no meio e desistir. Sabe por quê? Porque eu lembrei que eu vou aplicar isso aqui, ó. Isso aqui pra mim foi um dos meus favoritos desde o lançamento. Ah, eu pedi pra avisar ela me mandar outro. Gente, sério. A textura desse delineador... Não é a textura, né? O produto em si do delineador é muito bom. A cor de marrom é muito boa. Eu amo esse pincel. Assim, ó. Ó, fininho. Eu acho que ele ajuda muito pra você fazer um traço bem fino, preciso, né? Então, assim, tudo pra mim. Eu vou fazer um delineado, meio delineado aqui. Com ele, ó. Ai, sério. Pra mim foi um dos melhores lançamentos da Visela esse ano. O melhor pra mim. Teve uma época que eu só tava usando isso. Mais nada. Foi assim que eu me mudei pra cá, né? Que eu não tava conseguindo gravar muita maquiagem. E aí tava assim, só no básico do básico. Uma técnica pra você que tem pálpebra gordinha, fazer um delineado que quando você abra o olho ele não fica estranho. É você fazer assim, ó. Você não fecha o olho. Deixa eu ver se dá pra dar mais um aqui. Não dá. Você não vai fechar o olho. Você vai com a colha aberta. Você vai olhar pra frente e vai seguir o delineado. Fecha. Ó, tá vendo? Ele faz uma curvinha. Ele faz esta curvinha. Olha só. Temos um olho. Máscara de cílios pra mim. Com certeza. Scandal Lashes sobressaiu. Foi a que eu mais usei esse ano. E o nome faz muito jus ao produto. Ela é um escândalo. Gente, ela ressuscita cílios caídos, tristes e retos. Deixa eu passar aqui tudo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Essa daqui é do Boticário, né? Falei o nome, mas não falei a marca. Vou deixar aqui, ó, pra vocês printarem. Mas, de qualquer forma, o link dos produtos estão aqui na descrição. O produto que eu mais usei esse ano foi este gloss da Mariana Saad. Que, pra mim, foi um dos melhores. Ele é um dupe perfeito do gloss da Rihanna Fenty Beauty. Olha esse olho. Ai, gente. Eu não mostrei pra vocês com os cílios. Eu tô louca. Fome. Ó. Isso que eu não caprichei tanto, tá? Mas esse daqui é o rímel que mais dá resultado nos meus cílios. Mas olhando assim, não tá muito bonito, não. Mas, enfim. É o que eu mais gostei. Aqui, o bichinho já tá seco. Porque eu usei ele o ano inteiro. Preciso comprar outro. Mas deixa eu mostrar pra vocês o aplicador, né? Depois a gente fala do gloss. Ó. Gente, isso daqui é loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu comprei influenciada pela Marina. Com Marina. E, nossa, melhor máscara. O gloss da Marissa Ad, que é esse aqui. O Lip Gloss. Eu gosto muito da textura dele. Eu uso esse tom assim. Mais nudezinho. Ai, eu adoro o cheiro que ele tem. A textura. Eu sinto que ele hidrata muito a boca. Ele fica bem brilhoso. Hum. Oh, my God. Olha só. O que vocês acharam dessa maquiagem? Olha essa pele. Esse olho. Com alguns dos meus produtos favoritos desse ano. Lançamentos desse ano. Que eu acho que vale a pena vocês... Quem tá afim, procurando qualquer produto do tipo. Vale a pena. Qualquer um dos que eu indiquei aqui. São muito bons. Eu desejo a vocês um ótimo fim de ano. Dia 30 tem mais vídeo, tá? O último vídeo do ano de make. E é isso, gente. A gente se vê dia 30. Tchau!